Fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim fazer um vídeo rápido mostrando pra vocês como que coloca o chip SIM, o chip da operadora, no celular Galaxy A53. Então nesse Galaxy A53, assim como outros da sua linha, pra você colocar o chip da operadora, ou cartão de memória, ele tem uma gavetinha na parte inferior do aparelho, olha só. Tem essa gavetinha aqui, que tem um furo do lado esquerdo, e pra abrir a gaveta do chip você precisa dessa agulhinha, dessa ferramenta aqui que vem junto na caixinha do aparelho. Você coloca no furo, e pressiona pra dentro, e ele vai fazer a gavetinha saltar levemente pra fora, olha só. E aí é só você puxar com a unha, puxar com os dedos, e aqui você consegue colocar então o chip da operadora, o chip SIM, e na parte de trás você consegue colocar o cartão de memória micro SD, ou um outro chip SIM. Você pode usar dois chips, ou um chip com cartão de memória. Depois pra colocar a gavetinha no lugar de novo, não tem erro, é só você seguir esse furo como guia. Esse furo tem que estar alinhado com o furo dali, da carcaça. Então ele vai ficar do mesmo lado. Se eu colocar assim, ó, invertido, ele ia estar com o furo aqui, e não ia estar com o furo desse lado. Então ele tem que estar alinhado com aquele furinho lá. Vai ficar do lado esquerdo do aparelho. É só você colocar e pressionar a gaveta pra dentro. E pronto, tá inserido o chip SIM do Galaxy A53. Esse foi um vídeo rápido, espero ter ajudado. Se gostou, deixa um like e dê uma olhada nos outros vídeos do Hipertutoriais. Valeu!